Delícia, delícia, assim você me mata Ah não, colega, você tá aí? Não. Pera um pouquinho, passou dos 30, dos 40, dos 50, dos 60 Tá se achando que não serve mais pra nada? Parou, parou, parou. Não. Eu sei fazer graça, mas não sei falar sério também, não. Tem que se jogar. Sai da toca. Sai pra terceiridade, vai pro baile, curte. Fica uma página no Facebook. Se joga, não. Fica aí em casa, cuidando dos netos. É super legal. Ah, mas não tá ativa. Vem, vem com a tia criou, vem. Aí a gente se encontra nos pais daqui da terceira idade, nas viagens. Hum, tudo de bom. Envelhecer, ah, é ser grande. Vamos! Então, colega, agora, quem vai dar um recadinho pra você é Beto Criou. Mas pra isso ele tem que aparecer. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que sair da criouzinha e voltar no Beto. Bom, gente, a terceiridade é uma coisa super importante. Mas pra poder dar o recado direito, eu tenho que mostrar quem eu sou realmente, tá? Vamos lá. Olha, ser idoso não é pensar e achar que não serve mais pra nada. Ser idoso é ser brilhante, é ter experiência. E eu, Beto Criou, te dou essa dica. Seja, toca, vai. Seja útil. A gente se encontra. Tô hoje aqui mostrando que a 12 pra 13 fazendo a Criou, mostrando a cara e dizendo, ó, se você quiser meu contato, entra no meu blog. É www.betocriou.blogspot.com Lá tem a Criou, Dulce Gambana, um monte de personagens. Dá uma olhadinha e aproveite o que é de melhor da vida, tá? Um beijo. Tchau. Tchau.